Lembranças do quadrangular, quando eu tava lá, só minha mãe que foi me visitar Até aquela mina que dizia me amar, oh liberdade O sofrimento acabou, tô de volta amor, obrigado por fortalecer Por mim você chorou, não sou merecedor, mas minha mãe, amo você Sei que eu já tenho muito trabalho, vida louca de verdade eu sou Mas prometo de hoje em diante, ser o filho que você sonhou Te peço perdão, oh minha mãe, por machucar seu coração Sei que eu errei, eu vacilei, mas tenha certeza de uma coisa, sempre te amei Te peço perdão, oh minha mãe, por machucar seu coração Sei que eu errei, eu vacilei, mas tenha certeza de uma coisa, sempre te amei Sempre te amei, oh liberdade O sofrimento acabou, tô de volta amor, obrigado por fortalecer Por mim você chorou, não sou merecedor, mas minha mãe, amo você Sei que eu já tenho muito trabalho, vida louca de verdade eu sou Mas prometo de hoje em diante, ser o filho que você sonhou Te peço perdão, oh minha mãe, por machucar seu coração Sei que eu errei, eu vacilei, mas tenha certeza de uma coisa, sempre te amei Te peço perdão, oh minha mãe, por machucar seu coração Sei que eu errei, eu vacilei, mas tenha certeza de uma coisa, sempre te amei Sempre te amei, oh sempre te amei Oh liberdade Muzi